Música Estamos voltando com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o capítulo 23º do livro Nosso Lar. André Luiz está agora na casa de Dona Laura, depois de ter feito aquele passeiozinho rápido pelos jardins, naquela noite bonita, e vê o Lízias se acercar de um aparelho que parecia aqueles aparelhos de rádio, só que no plano espiritual. E ele já fica curioso, sei o que nós vamos ouvir, música, música. Será que a gente vai ouvir alguém da Terra falando com a gente? Alguém da Terra? Meus parentes, minha azélia, catadinha, deve estar sozinha, sentindo minha saudade, sentindo minha falta. Mas o Lízias diz que não, não iam escutar as notícias da Terra. Ué, mas não tem como escutar, Lízias, não dá para a gente ouvir, apesar de aqui vocês estarem recebendo vibrações diferentes, com outros critérios, não dá para a gente ouvir nada. E o Lízias explica para ele, sem dúvida, André, que nós temos elementos para ouvir os nossos entes queridos da Terra, em todos os ministérios existem aparelhos assim. Entretanto, no ambiente doméstico, onde eles estavam, olha só, ele está falando que nos ministérios, em todos os lugares de trabalho, existem receptores que podem captar as emissões da Terra. Mas, no ambiente doméstico, onde eles se encontravam morando, o problema de nossa atualidade é essencial, diz Lízias. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior, e os ensinamentos elevados agora vivem para nós outros, muito acima de qualquer cogitação da Terra. Queremos saber o que vem do alto, queremos nos manter em padrões elevados, queremos parar de ficar preocupados com as coisas que são do mundo. Então, o que acontece? Eles estavam diante de uma situação. Se é possível, nos ministérios, ter contato com os que estão encarnados, nas casas, cada um buscava este padrão de elevação com coisas superiores, não com as coisas que eram do mundo. Aí o André Luiz diz para nós, a observação era justa, era verdadeira. Mas, como eu estava ainda habituado ao apego doméstico, assim que o Lízias acabou de falar, eu perguntei, mas, será tanto assim? Será que é tão ruim? Os nossos parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos, não tem como a gente ter contato com eles? Seria tão bom matarmos a saudade? Será que é tão ruim assim, Lízias? Então, Lízias diz a ele, eu já esperava que você me perguntasse isso, eu já estava imaginando que você ia levantar essa questão. Nos círculos da Terra, André, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento, que é o exagero, o aumento sem medida do sentimento, é um mal comum de quase todos nós. Lá na Terra, por lá, somos velhos prisioneiros da condição exclusivista. É meu marido, é minha mulher, são meus filhos, eu tomo conta, ninguém chega perto, eu os protejo. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue, naquele recipiente onde se funde o metal, não é? Aquela coisa fechadinha, cadinho, é essa a expressão. Nós nos isolamos, o nosso sangue é a nossa atmosfera, o nosso sobrenome, a nossa herança, e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Vamos ensiná-lo a todas as pessoas. Mas, em geral, quando chega o momento do nosso testemunho, somos solidários e defensores apenas dos nossos. Protegemos os nossos, cuidamos dos nossos, os outros que se danem. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas doenças e sanar as injustiças. No início da colônia, quando o nosso lar começou, todas as moradias, pelo que nós já soubemos, estavam ligadas aos núcleos lá da terra, aos seus entes queridos, que ficaram no mundo, não é? Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao Ministério da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades de todo mundo. Mas, exatamente há dois séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia, forçava a governadoria a transformar, a melhorar essa situação. O nosso ex-governador, aquele que foi substituído pelo governador atual, talvez fosse demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e prejuízos. E de quando em quando, vejam só, de quando em quando, as notícias dos encarnados, daqueles que estavam no mundo, dos afeiçoados terrestres, punham muitas famílias em desespero, em povorosa, ficavam agoniadas. Quando se descobria que estavam passando por uma situação dolorosa, os entes queridos em nosso lar estavam em contato com eles pelos aparelhos, e eles em nosso lar ficavam desesperados. Os desastres coletivos no mundo, quando estivessem ligados a alguma entidade, ou algumas famílias aqui em nosso lar, produziam aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nossos arquivos, a cidade era mais um departamento do umbral do que propriamente uma zona de refazimento e de instrução. Olha só. Porque, é claro, vinham todas as notícias ruins, de baixo para cima. E ali, onde deveriam estar neutralizadas, as pessoas que estavam vivendo ali, ficavam igualmente perturbadas. entrou em erupção um vulcão perto da cidade X. Ai, meu filho mora lá. Ai, meu neto mora lá. Ai, todo mundo mora lá. Todos os que eu amo. Será que eles vão morrer? Pronto. Já se desesperavam em nosso lar, por causa dessas notícias. Então, amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Proibiu. Olha, uma medida de força. O governador proibiu que se mantivesse esse intercâmbio generalizado. Ah, o povo aceitou? Claro que não. Houve luta. Mas o ministro generoso que foi implementar essa medida junto ao governador, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Ah, sem notícias ruins, sem sentimentos ruins. Está vendo? No próximo bloco, nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre como melhorar a nossa vida familiar também, nos sintonizando com coisas boas. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco.